Então vamos lá, vamos compartilhar aqui para a gente acompanhar então a prova. Então a avaliação, coloquei mensal, né, foi uma só na verdade, avaliação de história. A questão é sobre as alianças que foram feitas na Primeira Guerra Mundial, certo? Então para acontecer a Primeira Guerra Mundial foram dois grupos, um contra o outro, certo? Então teve a Tríplice Aliança e a Tríplice Intente. E cada um desses grupos tinha os seus países que formavam, né, as Tríplices. Então a pergunta é, os países envolvidos na Primeira Guerra Mundial dividiram-se em duas coligações. Então esses dois grupos de países, certo? Que se enfrentavam durante a guerra. Formado inicialmente por seis países. Três países em cada grupo rivais. Então qual das alternativas que falam certinho quais eram esses grupos? Só isso, certo? Lucas entrou aí, Lucas acertou essa questão, tá, Lucas? Então a resposta certa era B, tá? Este Aliados seria da Segunda Guerra Mundial, perdão, é, Segunda Guerra Mundial, nós ainda estamos nessa questão sobre a Primeira Guerra Mundial. Então o que poderia confundir isso, né? Então a Primeira Guerra Mundial era a Tríplice Aliança, a Tríplice Intente. A Segunda Guerra Mundial era a Eixo Aliados. Então se não prestasse muita atenção, confundia mesmo, tá? Mas acerta então, na Primeira Guerra Mundial, a Tríplice Aliança com a Alemanha, o Império Austro-Húngaro, né? E a Itália. E a Tríplice Intente pela França, Inglaterra e Rússia, tá? Então começam esses países principais. Depois outros vão entrando, vão modificando, mas o início é isso. Tudo bem? Lucas, você entrou agora, eu comentei já com o Pedro, que hoje vai ser só a correção da prova, tá? E hoje a gente não vai falar de conteúdo novo, nada, e nem vai ter atividade para cá, para descansar essa semana, tá bom? E a aula vai ser bem curtinha, eu acho que, acredito que vocês não vão ter tantas dúvidas assim, mas se tiver dúvida, pode perguntar, tá bom? Bom, a segunda, tudo bem a primeira questão? Sim, sim. Então vamos lá. A segunda, né? Qual foi o estupim? Quer dizer, o que aconteceu para dar início mesmo à Primeira Guerra Mundial? Então aconteceu alguma coisa que os países ficaram ali, né, bem bravos um com o outro e deu início à guerra. É claro que o estupim é só, assim, um motivo para dar início real, porque esses países estavam querendo entrar em guerra já fazia tempo, já tinha uma rincha entre eles já há algum tempo, tá? Então já tinha ali essas formações de alianças entre eles, uma possível guerra, tinha acordo entre eles, eles estavam sempre ali em alguma confusão, em alguma batalha, já há algumas discordâncias por causa de território, né? Então, um invadiu o outro tempo, então já tinha ali muitos motivos para a guerra, tá? Só que teve um acontecimento mais radical e falaram, não, agora não dá mais, agora vamos partir para a guerra mesmo, tá? Então isso que a gente chama de estupim, tá? Que é o início que realmente deu início à Primeira Guerra Mundial. Esse estupim foi o assassinato, então, do príncipe do Império Austro-Húngaro, certo? Esse príncipe estava passeando ali em uma cidade que ele tinha conquistado, em uma das cidades rivais, que estava sendo dominada por esse império. E o príncipe estava passeando por ali e o príncipe foi assassinado, tá? Então, o Império Austro-Húngaro, na verdade, que dá início a essa guerra. O seu príncipe foi morto e eles vão, então, dar início à Primeira Guerra Mundial. Tudo bem? Acho que essa todo mundo acertou, tá? Então, estava tranquilo, né? Então, foi o assassinato do príncipe e aí eles não deixam mais passar, beleza? Vamos lá para a questão 3. Sobre a Primeira Guerra Mundial. Qual dessas alternativas é certo sobre a Primeira Guerra Mundial, né? Uma questão aí, ela é meio que aleatórica. O Lucas também acertou essa. Então, os países da Tríplice Aliança venceram conflito. Sim, tá? Que é aquela aliança formada pela Inglaterra, pela França, né? Rússia. Então, eles vencem o conflito, tá? E retomam o controle de diversos territórios da Europa, Ásia e África, sim. Porque um dos motivos principais, né? O estopim é uma coisa. Mas por que eles já tinham essa guerra entre eles para iniciar? Uma batalha de verdade. Era por causa de dominação de território. E não era só dominação de território entre eles ali na Europa. Eles disputavam o território na Ásia, disputavam o território na África, tá? Então, quando a Tríplice Aliança vence a batalha, ela vai pegar de volta todos os seus territórios, vai ter controle, vai dominar. E vai ampliar ainda os territórios de domínio. E vai pegar territórios até dos países que perderam. Certo? Aqui, ó. A Alemanha não sofreu punição? Sofreu sim. A Alemanha e o Império Austrúmico, principalmente a Alemanha, e o Império Austrúmico, eles sofreram muita punição. Tiveram que pagar muita dívida. Tiveram que não mais produzir arma, não mais investir em exército. Pra eles não entrarem mesmo numa guerra. Tá? Então, eles sofreram bastante aí punição, tá bom? A Tríplice Aliança é o derrotado? Não. Ela venceu. Tá bom? Com a derrota da Tríplice Intente, principalmente Rússia e Inglaterra? Não. A Rússia e Inglaterra fez a parte da Tríplice Aliança, que venceu. Tá? Então, a gente vai encontrando os errinhos aí nas outras. Então, essa é a certa. Eles vão retomar os territórios que perderam durante as batalhas, que perderam até mesmo antes da guerra. E vão dominar a maior parte dessas regiões. Certo? Quem tem dúvida aí? Posso pra quatro, então? Sim. Então, vamos lá. Qual a alternativa, então, correta, né? Descreve a participação do Brasil nessa guerra? Primeira Guerra Mundial. Então, o Brasil não participou muito nas batalhas, não. Tá? Mas ele fez alguns trabalhos até aqui importantes, principalmente na área ali de assistência médica. Certo? Então, é a A que é a certa, ó. O Brasil participou enviando medicamentos e equipe de assistência médica pra ajudar os feridos da Tríplice Intente. Quer dizer, o Brasil, ele estava ali de primeiro momento do lado da Tríplice Intente. Mas depois, gente, ele vai voltar, tá? Ficar do lado da outra que vence, tá bom? Também realizou aí... Também realizou missões de patrulhamento no Oceano Atlântico, utilizando embarcações militares. Certo? Então, ajuda um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Mas não foi, assim, aquela guerra, batalha, muitos soldados, isso não. Tudo bem, gente? Sim. Qualquer dúvida, depois vocês podem perguntar, tá bom? Tá. Cinco agora. Uma das principais causas da Revolução Russa, não sei se vocês lembram, a Revolução Russa foi uma guerra dentro da Rússia mesmo, pra tentar implantar o socialismo, tá? Então, as principais causas da Revolução Russa foi a situação de injustiça social que afetava as camadas mais pobres da população. Quer dizer, a população vivia em miséria, não tinha direitos, era muito sofrida, tá? Qual das alternativas abaixo apresenta a característica do contexto histórico da Rússia pré-revolucionária? Quer dizer, como era a Rússia antes da Revolução? Como vivia as pessoas? O que que tava acontecendo na Rússia que precisou ter uma revolução? Que precisou mudar todo o cenário político e econômico da Rússia? Como eu falo sempre, vou falar de novo, não é, Pedro? Se tá tudo bem, não precisa mudar, certo? Não posso estar maravilhoso? Beleza, vamos continuar vivendo assim. Mas se tá difícil a vida, se tá na miséria, se a população tá sofrendo, se tá tudo muito ruim, precisa ter mudanças, tá? E mudanças radicais só acontecem através de evolução, tá? É uma mudança radical, o povo vai às ruas, pega as armas e vão guerrear, vão tirar quem tá do poder pra mudar o sistema. E é isso que tá acontecendo na Rússia aí, em 1917. Como tava, então, a Rússia antes dessa revolução? Resposta 7B, tá bom? Olha lá, os trabalhadores rurais vivendo em extrema situação de pobreza. A economia era atrasada. Os impostos eram muito altos e eram pagos por quê? Pelas camadas mais baixas da sociedade, de quanto mais pobre, mais paga. Tem sempre aquela questão assim, os pobres sustentam os ricos, né? Isso é meio que padrão, né? Na sociedade. Só que aqui na Rússia a situação tava muito, muito, muito ruim, certo? E precisou-se, então, de uma revolução. Tentar mudar de vez essa situação e ajudar aí os pobres um pouquinho mais. Um pouquinho mais, né, gente? A gente nunca viu um governo no mundo hoje, eu nunca vi, de verdade, tá? Nunca vi um governo na história da humanidade em que acabou com a miséria, acabou com a fome, acabou com a pobreza. Não existe, certo? Então, sempre o pobre paga o preço, infelizmente. Alguma dúvida na 5, gente? Não. A 5? Beleza? Posso ir pra próxima? Pode. Então, vamos lá. Dentre os principais teóricos do socialismo científico. Então, a gente já viu um pouquinho, né? Do que é o socialismo? Como é a forma de governo no socialismo? Porque o socialismo é uma forma de governar. Forma de mexer e trabalhar com a economia. Uma forma de governo em que a economia é dividida mais igualitariamente. Em que todos tenham as mesmas noções, em que todos possam ser iguais, certo? Então, o socialismo científico, toda essa ideia de governo, de trabalhar com a economia de uma forma que ajude mais o pobre, ele foi escrito por alguém, certo? Não surgiu do nada. Alguém escreveu isso. Quem escreveu o socialismo científico? Todas essas ideias? Foi Karl Marx e Frederick Engels. Isso tem que decorar, tá, gente? Isso é importante. Então, o pai do socialismo que escreveu o socialismo. Marx e Engels. Beleza? Aí, acho que eu tenho muita dúvida, né? Só o nome deles. Questão 7. Questão 7 também sobre a Revolução Russa, tá? Assim que eles vencem a Revolução, aqueles que estavam lutando por uma Rússia melhor, lutando para pôr o socialismo dentro da Rússia, para tentar ajudar o mais pobre, para ajudar o povo. Essa era a ideia de princípio, tá? Ela foi liderada, então, em 1907, né? Que foi, de fato, com a sua Revolução. Ela era o líder dessa Revolução, era Lenin, tá? E o Lenin, ele tinha ali um slogan, ele tinha uma ideia, ele tinha ali algo a ser seguido durante a Revolução. Qual era esse Lenin? O que ele queria? O que o Lenin prometia para o povo? Que quando ele tomasse o poder, o que ele ia fazer de primeira? Teria a resposta dele. O que ele ia fazer? Paz. Primeira coisa, ele prometeu para o povo da Rússia que ele ia trazer paz, que ele conseguisse tomar o poder, tá? Por quê? Porque eles estavam envolvidos na guerra. A gente viu que na Primeira Guerra Mundial, um dos países líderes ali era a Rússia, certo? Então, o Lenin, que era o líder da Revolução, falou, quando eu tomar o poder, eu vou tirar a Rússia da guerra. Eu vou parar de guerrear, certo? Eu vou trazer paz para a Rússia. Outra coisa, terra para todo mundo. Vou redistribuir a terra da Rússia. Todo mundo vai ter uma terra para plantar. Outra coisa que ele prometia, ninguém mais vai passar fome. Pão para todo mundo. Ele ia tirar a pobreza da Rússia. Ia dar liberdade e trabalho para todo mundo, tá? Então, essas, na verdade, eram as principais promessas, então, que Lenin fez para o povo durante a Revolução Russa, tá? E quando ele toma o poder, porque ele consegue chegar ao poder, ele realmente tira a guerra aí da Rússia. Ele vai tentar da terra para todos. Ele começa, assim, a fazer todo esse esquema que ele prometeu. O que não dá muito certo nessa Revolução é porque Lenin morre depois de dois anos. Então, em dois anos, não é para se fazer muita coisa. Ele acaba morrendo e o líder que entra no lugar dele é meio autoritário, meio ditador. Ele acaba matando muita gente. Gente, aí acaba já o socialismo dentro da Rússia já logo no começo, começa a dar tudo errado. Mas enquanto Lenin estava no poder, ele começou, assim, a cumprir tudo o que ele estava prometendo. Tudo bem, gente? Oito, então, tá? Crise de 29, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, tá? Lembrou a crise de 29? Já pode lembrar disso aqui, ó. Quebra da Bolsa de Valores de Nova York, certo? Então, foi a crise que teve na Bolsa de Valores de Nova York, né? A quebra, o crash que a gente fala, é essa crise, tá bom? Então, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né? Sim. Principalmente os Estados Unidos, né? Em Nova York. Então, após a Primeira Guerra Mundial, eles elevam muito a Bolsa de Valores. Por causa que eles ajudam muito naquela reconstrução, principalmente da Europa. Então, os Estados Unidos estão liderando ali o mundo, né? Em toda a mercadoria, compra e venda de tudo, tá? Então, quando a Europa se reconstrói, né? Não precisa mais dos produtos dos Estados Unidos, vai ter essa quebra na Bolsa de Valores. As fábricas começam a falir, não tem mais pra quem ganha os produtos. E acaba aqui tendo essa grande crise, certo? Que não afeta só os Estados Unidos. Afeta todos aqueles que são ligados aos Estados Unidos, que são de muitos países. Tudo bem? Então, crise de 1929 é a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Posso seguir? E? Nove. Essa é bastante gente, errou? Pode sim. Essa é bastante gente. Bastante gente. Três alunas. Essa é que às vezes confunde um pouco. Perina, perina. Às vezes é muito extensa, né? Resposta, a gente confunde um pouco. Então, como foi a ditadura no sentido político, tá? Então, como era política ali durante o governo de Mussolini na Itaca? Ele era um fascista, né? A gente já viu já o partido fascista. A resposta certa é a C, tá? E o que ele fez? Implantou a censura à imprensa. Quer dizer, ele não deu liberdade à imprensa. Imprensa porque é tudo que é jornal, tudo que é vídeo na época, rádio, TV. Ele controlava, tá? Ele e a equipe dele, né? As pessoas que trabalhavam com ele, que falavam, não, isso pode ser publicado. Isso não pode. Então, qualquer coisa que falasse contra o governo, principalmente, não poderia ser publicado. Então, o povo não tinha acesso à informação do que realmente estava acontecendo dentro da Itaca. Ele fecha os outros partidos políticos. Qualquer outro partido que é contra o governo, ele fecha, tá? Só vai ficar os partidos políticos que são a favor dele. Proíbe greve, certo? Então, o povo não pode mais falar se está bom ou se não está. Greve acaba. Manifestação contra o governo. Acaba. Caçou parlamentares comunistas, né? Que é o do socialismo. Enfraqueceu o poder legislativo. O poder legislativo é aquele que cria as leis ou que faz funcionar as leis que já existem. Quer dizer, ele vai enfraquecer. Se ele quiser novas leis, ele faz. Se ele não quiser seguir aquelas leis, eles não servem. Tá? Então, ele vai dominar a Itália para governar da sua maneira. Tá bom? E estimulou o militarismo. Certo? Então, essas foram as principais formas ali de governar dentro da Itália durante o governo fascista. Denis Solino. Certo? Sim. Dúvidas aqui? Quem respondeu o outro? Quem ia falar? Não, mas por que não é essa que eu respondi? O que tem de errado na questão? Quer falar alguma coisa? Não. Não? Tudo bem? Sim. E a última já, né? A dez. A dez. Ninguém acertou a dez. Ninguém. Tá? Eu acho que vocês confundiram a dez por causa daqui, ó. Incorreta. Tá? Então, você precisava assinalar a errada. Tá? Então, acho que os três erraram por causa disso, eu acredito. Tá bom? Então, Stalin foi aquele que liberou a Rússia logo que Lenin morre na Revolução Unida. Lenin tá no poder. Logo ele morre, né? Como eu já falei. Então, vocês, Stalin vai pegar o lugar. E Stalin foi muito violento, muito ditador, muito autoritário. Ele fez muita coisa ruim mesmo que eu tava no poder. Tá? E ele ficou no poder por mais de quarenta anos. Então, ele fez muito estrago, sim. Tá? E ele punia muito as pessoas. Ele matou muita gente. Ele torturou muita gente. Asilou muita gente. Certo? Ele fez aí bastante violência dentro da Rússia. Tá? Quando ele toma o poder. Pra manter, né? O seu poder. Ele foi esmagando, né? Todo mundo quer contra ele. Então, eu quero a incorreta. A incorreta é a ver, ó. Stalin não tinha uma política severa de condição. Tinha sim. Tá? Olha lá. Ele reprimia os adversários com violência. Ele ordenava prisões, torturas, execuções. Cerca de um milhão de pessoas, né? Tinham sido atingidas pelo estudo de Stalin. Quer dizer, por essa tortura, por essa prisão, por esse exílio. Certo? Então, a resposta era errada. Tá? Que era pra assinar lá. Tudo bem, gente? Sim. Alguma dúvida? Não. Ninguém quer falar nada? Por mim, não, tia. Beleza? Ô, Lucas, eu vou fechar a média, tá? E Pedro também, né? Eu vou fechar a média. E aqui, se alguém ficar com vermelho, aí vai ter uma provinha de recuperação. Tá bom? Então, não se preocupem. Ai, se caso eu ficar com algum vermelho, como é que vai fazer? Vai ter uma avaliaçãozinha mais simples, alguma coisa aí, pra recuperação. Tá bom? Mas eu acredito que, que do nono ano, ninguém vai ficar, não, com vermelho. Tá bom? Tá bom. Então, é isso, gente. Assim que eu fechar as médias, eu mando pra vocês as notas. Tá bom? Então, é isso, gente. A próxima aula é a aula mesmo, tá? A gente volta ao ritmo normal. Tá bom, vai parar de gravar aqui. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Obrigado.